Para a salvação é necessário o sacrifício da vontade própria. O que faz a vontade de Deus entrará no céu, o que há não faz, não entrará. Se, portanto, quisermos ser salvos, renunciemos à nossa vontade própria e, entregando-a sem reserva a Deus, digamos frequentes vezes cada dia, Senhor, ensinai-me a cumprir a Vossa Santíssima Vontade. Protesto não querer, senão que quereis vós. Para que estejamos sempre dispostos a cumprir a Divina Vontade, é utilíssimo que, desde amanhã, nos representemos as contrariedades que nos possam suceder durante o dia. O que faz a vontade de Deus entrará no céu, o que há não faz, nele não entrará. Alguns fazem depender a sua salvação de certas devoções, de certas obras exteriores de piedade e, entretanto, não cumprem a vontade de Deus. Jesus Cristo, porém, diz, Não todos aqueles que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas entrará somente o que faz a vontade de meu Pai. Portanto, se nos quisermos salvar e chegar à união perfeita com Deus, habituemos-nos a rogar-lhe sempre com David, Ó Senhor, ensinai-nos a fazer a Vossa Santíssima Vontade. Ao mesmo tempo, desfaçamos-nos da vontade própria e entregamos-la toda inteira e sem reserva a Deus. Quando damos a Deus os nossos bens pela esbola, o alimento pelo jejum, o sangue pela disciplina, damos-lhe coisas nossas. Mas, quando lhe damos a vontade, damos-lhe a nossa própria pessoa. Eis porque o sacrifício da vontade própria é o sacrifício mais aceito que possamos fazer a Deus. E Deus enriquece de graças ao que a faz. Porém, para que tal sacrifício seja perfeito, deve ter duas qualidades. Deve ser feito sem reservas e constantemente. Alguns dão a Deus a sua vontade, mas com reserva e semelhante dádiva pouco agrada a Deus. Outros dão a Deus a sua vontade, mas logo em seguida tornam a retomá-la e estes se expõem a grande risco de serem abandonados de Deus. Por isso, todos os nossos esforços, desejos e orações devem ser dirigidos ao fim de obtermos de Deus a perseverança em não querermos, senão que Deus quer. Habituemos-nos a antever desde amanhã do tempo da meditação as tribulações que nos possam suceder no correr do dia e a fazermos continuamente atos de resignação à vontade divina. Diz São Gregório, Minus Iacula Feriunt Quai Previdentur. São menos dolorosas as feridas antevistas. Meu Jesus, cada vez que eu disser louvado seja Deus ou seja feita a vontade de Deus, tenho intenção de aceitar todas as vossas disposições a meu respeito no tempo e na eternidade. Só quero o emprego, a habitação, os vestuários, o nutrimento, a saúde que me tem desestinado. Se quereis que meus negócios não surtam feliz êxito, meus projetos se esvareçam, meus processos se percam, tudo quanto possuo seja roubado, também eu o quero. Se quereis que o seja desprezado, odiado, posposto aos outros, difamado e maltratado, até por aqueles a quem mais amo, também eu o quero. Se quereis que eu fique privado de tudo, banido de minha pátria, encerrado numa prisão e viva em penas e angústias contínuas, também eu o quero. Se quereis que esteja sempre enfermo, coberto de chagas, estropiado, estendido sobre um leito, abandonado de todos, também eu o quero. Tudo seja como vos agradar e por quanto tempo que certes. Minha vida mesmo aponho nas vossas mãos e aceito a morte que me destinais. Aceito igualmente a morte de meus parentes e amigos em tudo o que quiserdes. Quero também tudo o que quereis no que diz respeito ao meu bem espiritual. Desejo amar-vos com todas as minhas forças nesta vida, com todas as veras, e ir amar-vos no paraíso como vos amam os serafins. Mas contente fico com o que bem quiserdes concederme. Se não quereis dar-me, se não um só grau de amor, graça e glória, não quero mais do que isto, porque vós assim o quereis. Prefiro o cumprimento de vossa santíssima vontade a todos os bens. Numa palavra, ó meu Deus, de mim e de tudo que me pertence, disponde como for vossa vontade. Com a minha não tenhais consideração alguma, pois só quero que vós quereis. Qualquer que seja o tratamento que me deis, amargo ou doce, agradável ou penoso, aceito-o e abraço-o, porque tanto um como o outro me virá de vossa mão. Aceito, ó meu Jesus, de maneira especial, a morte que me espera e todas as penas que devem acompanhar. o lugar e momento que for vossa vontade. Unindo-as à vossa santa morte, ó meu Salvador, eu vou-las ofereço em testemunho de meu amor a vós. Quero morrer para vos agradar e cumprir vossa divina vontade. Ó Maria, Mãe de Deus e minha Mãe, obtende-me a santa perseverança. Assim seja. Amém. E aí Amém. 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 Amém.